Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um unboxing, desta vez eu trouxe para vocês aqui a pulseira Smart Fit ou o Smart Band da Very Fit for Heart Rate que eu comprei no AliExpress, demorou mais ou menos um mês assim para chegar aqui no Rio de Janeiro eu vou deixar os detalhes lá na descrição embaixo, como eu sempre deixo nos unboxing e por que eu comprei essa pulseira aqui? Eu comprei porque eu tinha um relógio com uma cinta da DKL que monitorava a pulsação, no caso o pulso, a pulsação tinha uma cinta e o relógio funcionava e tal só que o relógio e a cinta funcionam bem, o problema é que a pulseira do relógio ela simplesmente quebrou, quebrou assim no meio, aí eu acho que foi ressecou, não sei o que aconteceu e qual o problema? Que eu tentei trocar, só que naqueles camelôs na rua eles não trocam porque é uma pulseira muito específica, então eles não tem nem acesso então eu tentei entrar em contato com a DKL e não consegui, ninguém responde, então eu não faço ideia onde eu posso trocar aí eu falei, essa é uma coisa, eu vou trocar, eu vou comprar outra coisa aí acabei comprando essa pulseira, mas ela não é pulseira pra pulsação, que nem essa da DKL que vê batimento cardíaco, não é e também não sei se é boa, ela no caso faz contagem de passos como assim, contagem de passos, ela dá pra monitorar alguma caminhada, alguma corrida e tem outro recurso nela, que quando eu cumpri me chamou a atenção que foi o de, como é que eu diria, monitoramento do sono que na minha visão leiga funcionaria durante o sono e tal pra ver batimento cardíaco, eu não sei claro que não substitui o mapa cardíaco, nem nenhum médico só pra ter uma referência, então eu não sei eu queria saber, é porque ela diz que dá pra você ver a qualidade do sono então eu queria saber como é a qualidade do meu sono se eu tenho algum problema de apneia, não sei se indica que o problema de apneia no sono não é bom, não é bom pra saúde então eu comprei mais pra, fui curioso pra monitorar isso e eu fui e comprei, né, e espero que funcione não sei se funcionará, né, e é aquilo é, tudo é sorte você não, às vezes você compra um produto e dá sorte dele durar muito às vezes você compra um produto e ele não dura mas vamos ver, né, se dura então de qualquer forma, vamos abrir ele aqui deixa eu abrir logo o cara ainda tá preso ainda ah, legal, ó ah, essa aqui que é a tal pulseira da Verifit né, Verifit só que a caixa tá um pouco amassada mas aí também eu não sei se saiu lá da o produto do AliExpress vem da China não sei se saiu da China amassada ou se amassou no trajeto de qualquer forma ela tá aqui né, é ela parece ser bem simplesinha até onde eu pesquisei e tem aqui uns cadê? aqui, não sei se dá pra ver dá pra ver tem uma indicação aqui de é não dá pra ver direito aqui deixa eu ver se eu consigo ajustar é, talvez não dê pra ajustar mas tudo bem tá, aqui eu vou ler pra vocês aqui tá, é como é que se diz? controle de passada né tá escrito Step Pedometer distância é, calorias é, monitor de sono é, hora e despertador aí tem mais função aqui, ó é parece que é de celular chamada de celular chamada de mensagem achar o telefone não sei o que é isso câmera ah, também isso aqui eu lembro é, alerta de sedentarismo é mole legal é, e anti anti furto não sei o que é isso não anti perda de qualquer forma de qualquer forma eu vou dar uma olhada isso aqui é só o unboxing de fato em seguida eu vou fazer o review que eu vou fazer uns testes nela aqui tem as opções aqui tem todas as especificações funções tem negócio de aplicativo e tal já sei que tem na verdade eu sei porque eu pesquisei mas tem que baixar o aplicativo pra poder mexer nela porque ela é bem resumida é só isso aqui mesmo ela é só essa pulseira eu vou abrir ela aqui pra vocês que já abre aqui em cima mesmo tirar isso daqui da frente sai daqui ah, olha só como é que ela é vem só a pulseira viu, só uma pulseira tá aqui isso aqui é um plástico, né um plástico protegido ela é basicamente isso só tem isso é uma pulseira isso aqui deve ser o sensor dela ainda vou dar uma olhada isso aqui não sei se tem alguma função além de prender a pulseira e bem, é isso então esse aí foi o unboxing dessa pulseira apenas o unboxing em seguida eu vou fazer uns testes durante a semana até pra ver como é que o funcionamento dela se ela é bacana se vale a pena etc então pessoal muito obrigado e em seguida vou fazer o review dela e aí e aí E aí